Hum, 2021. Ah, 2021. Tá sendo um ano bem complicado para o Brasil e para o mundo. A gente já perdeu muita gente legal. Dessa vez, um vídeo somente com atores, cantores e apresentadores de TV do Brasil e do mundo que partiram nesse início de ano. Mas curte, comenta, compartilha, aproveita, se inscreve no canal, bloco social começando. Hum. 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 Ha. Hum. 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 Amém. 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 Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Ao que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até avista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até avista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, não é despedida Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Amigo, não é despedida 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 Amém. 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 E aí, aproveita e deixe a sua mensagem. Se você quer ouvir as músicas desse vídeo, acessa a descrição e vai para a trilha sonora do Bloco Social. Você ouve e também pode baixar. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.